O que é que ele tá muito, que tá me falando, tá bom? Aí, assim, tá vendo? Os tamanhinhos da cinta e tudo, já me enjeita aí, ó. Tudo de dia, tá vendo? Olha o tanto de madeira que saiu, tá vendo? Mais laje, tá vendo? As laje. Madeira que não falta, né? Olha o madeirão. É, tipo, já me enjeita. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. 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 Sou miséria, ó. Fernanda, vem assim, ó. Ó, olha lá, ó, ó. Obrigado.